Vamos lá! Esse negócio de clipado é problema É que nem isso aqui vai render, ó Que nem a gente tem aqui O meu até nem gata muito O parque pra trás Mas se engatar bicho Meu É um anzol isso aí Vai os dois pro chão Olha, você fica Fica, não sai 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 Aqui a gente vai sair no gás aqui Gás É É É É É É Se você virar aqui Ali Ali marca Não, então se você virar ali você sai lá no estouril, passa lá no canto verde lá Daí vai sair É ali, ó Isso, 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 é por lá Aí Tá no estouril aí É É legal também a trilha Pega mais Quer virar aí, pode virar Pega mais barro Pega mais trilha de terra Aí só vai pegar a subida só lá da Qualquer forma pega Qualquer forma pega a subida Qualquer forma pega a subida Tchau.